Beleza, bora para o próximo episódio da nossa série de Call of Duty Adventures of Warfare, eu tenho dois significados, o primeiro é que eu estou tentando renderizar vídeo a 60 fps, dá para upar não é muito maior do que o 30 fps o tamanho do vídeo, então upar não é problema, o problema é renderizar, se eu demoro 20 minutos para renderizar um vídeo, 30 minutos, eu vou demorar quase 2 horas para renderizar um vídeo a 60 fps, e não tem condições cara, vou ficar upando 30 até conseguir um processador 1.5 melhorzinho para renderizar meus vídeos. Segundo ponto é que esse vídeo está sendo atrasado, era para sair ontem, mas vai sair hoje, ué, bom, então bora para a missão está aqui, Missão Select Atlas, é a segunda missão, fico lá, óbvio. Por que é um homem que se descanse, ou um homem que nunca se descanse? Para hoje eu não posso te dar uma resposta, mas a morte vem para nós todos, mas a morte vem para nós, e eventualmente, quando você perde mais 6,000 men em 4 horas, é fácil para uma morte de uma morte de um homem que se descanse, E então é o momento de dizer o adiante ao privado William Robert Irons, um homem que eu tive o privilégio e honra de ter sob o meu comandante. Uma vida é apenas importante em proporção ao seu impacto nas vidas de outros, por esse padrão, o privado Irons se descanse entre um dos nossos melhores. Eu não entendi se esse cara é aquele que morreu o nosso amigo, ou se é o eu, por causa que ele estava sem braços, então parece ser eu, mas apesar que o outro também teve os braços presos, etc. Bom, para quem não entendeu, o cara simplesmente estava chorando pelo amigo dele, então bora esperar acabar o download, que é incrivelmente gigante, então volto quando terminar. Atrás, Exotépico, Riot Shield, Overdrive, Steam. Não sei o que é isso, eu sei que Riot Shield deve ser aquele negócio do escudo, mas essa é a armadura que a gente vai usar agora. Ele está atrás da família, amigos, marinas, e uma nação grátis. Caraca, olhe ele aí. O cara está com as minhas vermelhas ali, olha. Preserve para prestar respeito. Não, aquele cara não era eu, porque eu perdi o braço, o outro braço, ele perdeu o outro braço. Definitivamente aquele cara queimado era o que morreu. Eu me desculpe, Mitchell. O Will foi um dos nossos melhores. Olha, nós nos cuidamos de nós. Se você precisar de... Desculpe, Private Mitchell, eu sou Jonathan Irons. Eu sou o pai de Will. Mr. Irons, eu me desculpe por sua perdão, senhor. Eu tenho certeza que você é, senhor. Private Mitchell, você era o melhor amigo de Will. Vocês dois pagaram muito alto para o país. Foi uma tragédia infeliz, senhor. Foi mais do que desculpe, senhor. Foi desculpe. 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 Desculpe, eu quero te oferecer uma segunda chance. Mr. Irons, Mitchell foi desculpado. Desculpe, senhor. Eu estou consciente do que desculpe, senhor. Em Atlas, nós temos prosthetics que são 20 anos além de qualquer coisa que o militar pode oferecer a você. Will me disse o tipo de soldado que você era. Você merece lutar contra um militar que é tão eficaz como você. Pensar sobre isso. Não deixe a morte de Will ser in vain. Sgt. Ok, todo mundo sabe o que vamos fazer esta vez. Fique em uma posição. 200 Terrace. Veja isso, três. Onde você, Mitchell? Desculpe-os. Desculpe-os. Para eu atirar? Nos três? Posso? Onde eu não travasse? Ah, não. Era um de casa. Putz, perdei um chico. Não é para te dar um chico. Temos outro. Ah. Valeu. Chega perto da cozinha. Bora lá. Ah, tá. Ah, tá. Não, não sei que eu não quero. Eu não posso. Só para o próximo. Não! Bom, a gente sabe agora que tem muitos caras. Tá. Porque, tipo, os botões do multiplayer estão diferenciados. Eu troquei o botão do multiplayer. Eita, peraí que o meu mouse está meio negocário aqui. A gente tem o mouse aqui. Peraí que eu preciso falar um pouco mais perto do microfone. Ah, agora sim eu devo fazer isso aqui. Como assim? Dá para abrir a porta, por favor? É para tirar através da porta? Nossa! Isso que é arma boa, hein? Peraí. Pronto. Não tinha nem pensado. Scavenger. Para plantar o quê? Ah, quero correr. Não sei o que é de tancar, mas... Mas... Tava no mouse de fps aqui. Um jogo mais alto, mesmo tempo ele está rodando 60 fps. Ah, típico de Call of Duty. Toma! Lindo. Ah, nossa, mas isso que eu ia atirar assim. Ah, era para atirar nesse aí também. Mas ninguém aqui, meio gatinho? Só para ter certeza. Ok, por favor, mantenha sua cabeça abaixo e mantenha perto. Ok, senhor. Profit, nós temos o pacote. Vamos para extraçar. Copy, Atlet 01. Regressa para a rua do Acceso. Copy, então. Vamos sair daqui. Daqui. Isso não parece que eu já vou, hein? Estamos detectando drones no patião de trás. Deixe-os passar. Deixe-os passar. Para matar eles também. Vamos ver se não está. Tinha que ser um filho da mãe para acabar com o meu plano de todo Stealth. É igual. É mentira que eu nasci de redshot naquele cara ali. Está vivo ainda. Isso é quando eu miro para eles, mesmo todo morto. É, parece que ele... Dá para saber quem está vivo e quem está morto. Meu filho, não chame atenção, por favor. Olha, uma cadeia de FPS. Dá uma cadeia de FPS, mas deve ser do meu computador. Isso é minha mão. Minha mão, deve ser alguma coisa tipo mecânica. Meu filho, estou te vendo. Não se esconde se tem passagem de tirote aí, beleza? Um cara vindo bem aqui que eu estou vendo vagabundo. Tinha. Acho que está limpo. Vai, vai, vai. Para onde? Ah, para seguir. O Joker. Para ver se o botão aqui está certo. Bora, olha. Vou deixar eles passarem. Com esse carro eu não vou discutir muito. Eu só espero que o meu microfone esteja gravando. É, está sim. Ok, move. Bora lá. Não tinha mais cara que isso, não tinha? Ah, está aí. Quem são os outros? Pode ver o número dos outros. Rivers, Ben e o Morgan. Morgan, exato. Não vou me lembrar depois, mas bora dar uma olhada. Vai. Profit, estamos aproximando a rua do AXS. Qual é o nosso status de Exville? O transporte está chegando. ETA, um mic. Nós vamos ter que entrar até o nosso carro chegar aqui. Tracheira tirando. O stealth zero para ti. Recorde essa armada grande ali. É para pedir para usar o 4, mas não vejo a necessidade disso. Oh, vejo. Tem muitos caras chegando. Atlas 01, Exville está em aproximação. Fiz alguma coisa, hein? Eu? Está chegando. Mitchell, faça o Presidente dentro. Está chegando. Mitchell, faça o Presidente dentro. Qual é o problema do meu dano agora? Ai, cacete! Noooooooossa! Noooossa! Ah tá, era o treino! Ah tá, era o treino. Não é para o equipamento, Fale. A melhor arma que você tem é a arma entre os nossos olhos. Use-o. E a defesa resultando de descriminação da voz Vem, eu lhe darei a tour Jokers, estamos trazendo o Mitchell para o R&D Pegue a preparação de sim para outra corrida Você conseguiu, boss O que você está vendo é a guerra avançada Atlas tem o único maior militar em todo o mundo Mas nós não respondemos ao país Além do governo, nós não mantemos os segredos dos nossos habilidades Nós não vendemos a política, nós vendemos a poder Nós somos uma super poderosa para o maior O poder não é apenas a capacidade de destruir Atlas construiu infraestruturas em lugares como Coreia, Sierra Leone, Nigéria Nós fazemos em alguns anos o que custa décadas de governos Pessoal está machucadinha de FPS de acordo com somente no movimento do meu personagem Esquece que cadê aqui provavelmente O Irons deu uma brilhante para você, não deixe de ir para a sua cabeça Nós desenvolvemos dois tipos de Exos, Assault e Specialist Cada um tem uma habilidade primária e segunda Uma habilidade primária O Assault está equipado com o Jumbo e o Sonics para o controle de coragem O Specialist Bom, o negócio é o seguinte Eu estava... Eu estava... Eu estava... Eu estava... Não, eu estava gravando aqui, tocou o telefone e deu uma merdinha aqui Que ao invés de eu pausar o jogo Não, eu poweri a gravação Então deve ter gravado uns 5 segundos aí menos Vamos voltar aqui para ver o que o cara estava falando Eu estava olhando aqui porque eu não sabia que é esse escudo Ele impedia ser cuidado Olá, Mitchell, vamos ver o que está acontecendo com essa arma Por favor, passe aqui Vamos lá Isso Onde é que você está mecanico? Ok, vou fazer alguns diagnósticos Eu tenho que você está mecanico Tentei de mover seu armário para mim, por favor Hum... W.. A... S.. D... W, A, S, D Legal, hehehe I think I see the problem One more time, please W, A, S, D Alright, you're good But I recommend some trigger time to check the calibration Okay, let's see what we're going to do Thiago, we're going to have a cat I don't care, you're going to have a cat Let's go to the range He's got the assault axe So, get out of here Dr. Fizzlers, please report the conference Wait, you're going to have a armadura, wait Thank you I'm trying to prove something I don't need to try Still got first place Huh Alright, get out of here Abre type site Balística It's here Let's go to the steamer Não pode, acho que não pode tirar no azul, né? Não, nem poderia Ai, isso é, isso é, nossa, isso é, tipo um bullet time Comece round 2 Nossa, que absurdo Eita, isso é muito ruim Nossa, ela tem um fire rate baixíssil Comece round 3 Tem que atirar antes do cara passar por mim Assim que saiba certo Use overdrive Ah não, ela não recarrega agora Mais ou menos, mais ou menos, vamos embora Essa menina aqui vai fazer mais 10 horas depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ativar o tipo de granada no voo, dependendo da defesa Ativar a console Olha, aquela menina, ela está em primeiro Só ela está em primeiro aqui, olha Agora que a gente ultrapassa ela, 1800 pontos É, F ok, né? É, F ok, né? É, F ok, né? Ficou bem Ficou bem Tô com uma arma, hein? É, F ok, né? Vamos lá Vamos lá Põe uma arma, hein? Põe uma arma, né? E o que tem uma arma que eu posso pegar aqui? Ficou bem Ficou bem aaaaaaaaaaaaah ok, agora vou começar o treinamento, agora vou pegar aqui opa, o próximo jogo de gravar seria ótimo Não dá pra te pegar mais arma, filho. Vocês sabem, eu sou meio Pzinho. Eu não me lembro agora se ela se torna o multiplayer. A granada só atirou de eu não quero, hein? A granada só atirou de eu não quero, hein? Ah, eu fui pra cima. Cria 1.800. Nós vamos rodar o simulador novamente. Exil Mark III, a demonstração começando em 5 minutos no atrio. O que ele falou é pra se equipar? Ah, não me parece interessante. Gosto mais de arma que o incidenciador. Mas eu acho que eu quero a escopeta dessa vez, cara. Ah, posso pegar uma segunda área. Segunda área? Eu acho que eu vou ficar com... Essa aqui tem thermal, hein? Pegue no elevador. Legal, mas não vou ficar com a escopeta. Não, pera. A escopeta é a primeira. Qual é a segunda? Essa aqui é a segunda. Bora lá. Que aerosidade ruim? Pera aí, pera aí. Eu quero a outra aerosidade. Ah, não sei. Não. É, né? Que que se é esse? Bora lá. Ah, tem que ir pro outro lado. Pô, não avisa nada. Pensei que é pra gente seguir com ele. Joker, estamos indo. Switching the sim to assault mode this time. Copy that. We're ready to go. Temos que salvar o presidente. Preparando o modo de assault mode. Simulação começando em 3, 2, 1, execute. Ah! Isso é um pouco não discreto. Já? Como assim? Jogo, por favor. Pare de travar. Não, não é meu interesse usar o overdrive agora. Mas tá, mas novamente ela tem um recui horrível. O jogo tá travando muito, cara. Tá me incomodando isso. Atlas 01. We're tracking POTUS. Media Room. South Wing. Undecuada-se. 27. perspectiveu. 48. Bahia. Notí Emanle reality. Notí? Finalmente. Nossa, acho que eu gosto. Clear, move up. É, clique se posicionar. Não vou com essa arma, obviamente, porque sabe como é, né? São três pontos. Vou escolher esse aqui. Nossa! Como assim? Vou pegar uma abordagem um pouco mais. Ah, eu to atirando em ti! Ah, que absurdo, cara! Não sei o metralhador, esse escoberta desse jogo, é ruim mesmo. Tipo, não mato o cara com um tiro de perto. Clear, move up. Bora tirar para o outro lado. Ok, pegue seu ponto de entrada. A gente vai arvando na área de media. Pegue a entrada da frente! Tem um cara na minha frente, o tiro passou pelo cara e pegou em mim. Lindo. Hora para o terceiro ponto. Eu vou quebrar. Vou jogar a granada. Não, tem mais a granada. Parabéns para mim. Espera aí. O seu amigo é inimigo. Amarelo é inimigo, né? Já sabemos. Agora... Aaaaaaay, cacete! Falta fast e rende para mim. Aaaaaay, cacete! Não to com mais o escoleto, pelo visto. Aaaaaay, cacete! Nossa, te dá um tiro, filho. Tô com trinta balas. Bora aqui. Che, che, che! Che, che, che! Mais alguém? Se encargar um banheiro, deixa eu fazer isso aí. É... Mr. Presidente. Estamos aqui para o rescuá-lo. Precisa o seu código de autenticação. Alpha Zulu Kanga. Confirma. Stay behind us. Let's move! Atlas 01. Be advised. We are detecting a large QRF approaching your position. Copy that, Profit! Use your EMPs! What? Jack! Eu sei que é para usar o rescuá-lo. Não! É o G! É o G! É o G! É o G, meu filho! Pronto! Rapidão resolvi o esquema. 3 para o deploy drone? Não entendi. Preciso de mais espaço. Ha! Agora eu vou gostar, hein? Mais alguém? Ah, ele acabou. Não vou acertar mesmo apertar o botão correto. Onde é o presidente? Está lá atrás. Não sabe o nome dele. Eita! Obrigado, Mauro. Eita! 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 Pô, tá bom. Ai, se mascarona. Isso é perigoso, hein? Sim, cadê a entrada? Ah. Parece que temos um operador em nossas mãos. Ele está fazendo isso, senhor. Ele está pronto para um trabalho real. Bom trabalho, filho. Bem-vindo ao Atlas. É melhor esse aqui. Recorre. É bom dividir bastante recorre, né? Bora dividir o novo todo recorre. Não vai terminar. Bom, como terminamos esse vídeo por aqui. Não tem mais o que falar, né? Se gostaram do vídeo, clique no gostei. Se inscreva no canal. Bla, 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 Bla. E falo com vocês.